Por que o Will Smith deu um socão lá na cara do Chris Rock no meio do Oscar? Bom, pra quem tá por fora, o Chris Rock sempre quando apresenta algum prêmio e tal, principalmente o Oscar, faz piadas, zoa os atores e às vezes passa do ponto. Ele passou do ponto aqui com o Will Smith e deu no que deu. O Chris Rock fez uma piada zoando a Jada Pinkett Smith, zoando por foto de que agora ela tá com o cabelo raspado e tal. Ele falou, nossa Jada, agora você pode fazer Jai Jenny 2. E pra quem não sabe, o filme Jai Jenny, lá de 97, conta histórias de uma mulher que raspou seu cabelo para entrar no exército americano. Só que tipo, a Jada não raspou seu cabelo por estilo nem nada parecido, e sim porque ela sofreu de uma doença chamada alopecia, que é como se fosse a calvície das mulheres. Ou seja, ela foi obrigada a raspar o seu cabelo porque o seu cabelo estava começando a cair. E o pior é que o Chris Rock sabia disso, sabia que ela raspou por causa do problema, de uma doença e mesmo assim zoou e tomou um tapão. E o Chris Rock começou a zoar isso e tal, e essa foi a reação dela enquanto tudo isso acontecia. E ao ver que o Chris Rock tava zoando a sua esposa, o Will Smith levantou da sua mesa e deu um tapão na cara dele. E tipo, foi confirmado pela imprensa americana, isso não foi armado, planejado, isso foi tudo real. O Will Smith realmente ficou muito perto da vida ao ponto de se levantar e dar um tapão na cara do Chris Rock no meio do Oscar. O Will Smith, quando voltou pra sua mesa, ficou gritando, tira do nome da minha esposa da sua boca, e tava realmente muito perto da vida, sabe? Foi uma situação realmente muito pesada. Foi tudo tão pesado que no meio do negócio, o ator Denzel Osto se levantou da sua mesa e foi acamar o Will Smith junto com a sua esposa, né? Com a Jada, né? A esposa dele. Essa foto aqui é o Denzel Osto conversando com o Will Smith no intervalo, acalmando ele, mandando ele se tranquilizar, porque o cara realmente tava muito perto da vida. Pouco tempo depois, ele ganhou o seu primeiro Oscar e comentou que isso foi um chamado, que ele recebeu um chamado para proteger a sua família e ele atendeu fazendo uma coisa meio louca. E aí, você acha que o Will Smith tá certo em defender a sua esposa dando um tapão na cara do Chris Rock? Qualquer outra novidade sobre esse caso, eu volto aqui em vídeo e comento tudo aqui com vocês. tchau, tchau, tchau.